A Prefeitura de São Joaquim da Barra iniciou o programa de parcelamento incentivado que visa dar descontos para aquelas pessoas que querem ficar em dia com a fazenda municipal. E o prefeito, o Dr. Marcelo Mian, vai falar um pouquinho sobre a importância para a população participar dessa campanha aqui em São Joaquim. Dr. Marcelo, obrigado por nos receber hoje aqui em sua gabinete. Qual o objetivo desse PPI? Olha, o parcelamento incentivado agora, o objetivo maior extremo é das pessoas do município saudar sua dívida com a Prefeitura. Porque a grande parte da população de São Joaquim da Barra são pessoas de bem, são pessoas que não querem estar devendo à Prefeitura, que querem estar com seus impostos em dia, mas que às vezes por um motivo ou outro teve um tropeço aí no ano. Esse ano de 2018 foi muito difícil, com desemprego, com crise econômica, crise política. Então às vezes a pessoa ficou desempregada no momento, ou teve um aperto, ou alguém doente não pôde saudar o ano passado, de 2017, por exemplo, com os seus impostos no ano de 2017. Agora é a oportunidade de estar saudando 2017 e também pagando 2018. 2018. Eu vejo por aí. Às vezes as pessoas comentam assim, mas isso não é justo, né, fazer no final do ano um refiz e quem pagou em dia fica no prejuízo. Não é assim. Eu pago minhas contas e sempre paguei água, IPTU, ISS em dia, não é porque tem aquele parcelamento lá no fim que eu vou deixar para me beneficiar. Eu acho que a grande parte das pessoas não pensam assim. Lógico que existe uma minoria, são aquelas pessoas que têm dinheiro e não pagam para se aproveitar de uma ocasião como essa. Mas a grande maioria da população de São Joaquim da Barra não é assim. São pessoas de bem. São pessoas que querem pagar suas contas em dia, querem pagar os seus tributos. E é pensando nessas pessoas e principalmente naquelas pessoas mais carentes, que às vezes passa por um problema no ano passado, no ano retrasado, não deu conta de pagar os seus tributos. Agora é a oportunidade de estar saldando isso. Nós vamos estar fazendo aí o refiz. Quem saldar à vista a dívida vai ter um desconto de 100% de juros e multa e quem saldar em 20, pode ser até em 24 parcelas, vai ter um desconto de 60%. Lógico que isso tem um outro viés também que traz arrecadação para o município para que o município possa fechar suas contas também. E arrecadar a dívida ativa. Mas também tem esse trabalho social, daquelas pessoas sérias que deixaram de pagar por um motivo que afligiu a família, teve um problema na família, um problema com doença, e agora tem a oportunidade de pagar isso à vista sem juros e multa, ou então parcelado em 24 vezes. Então eu penso dessa maneira. Nós não podemos pensar naquela minoria que gosta de levar vantagem, aquela minoria que tem o dinheiro, mas não paga sabendo disso. porque lá a minoria, graças a Deus, são a minoria que querem aproveitar dessa ocasião. Mas a grande maioria do Joaquimense, eu tenho certeza, são pessoas de bens. Doutor, o senhor disse que algumas pessoas fazem críticas com relação, talvez, ao refis, das pessoas esperarem para fazer esse pagamento no final do ano, visando essa questão do refis. Mas é até importante o senhor reforçar isso, doutor, que o desconto é apenas sobre os juros e a multa, não sobre o valor total do imposto, que esse valor ela tem que pagar. O valor não pode mexer, o valor você não pode mexer, senão se torna-se renúncia de receita, e o administrador é penalizado. Então o valor da dívida está lá normal, que vai ser o desconto, vai ser em cima de juros e multa. Aí sim nós podemos fazer. E é assim que eu vejo a oportunidade dos joaquimenses saudarem sua dívida com o município e melhorar a arrecadação para que nós possamos trazer mais benefícios para a cidade. Doutor, até dia 14 de dezembro, a equipe da prefeitura trabalhando, recebendo a população, é isso, né? Isso, até o dia 14 de dezembro, às 22 horas, nós vamos estar trabalhando, venha para a prefeitura para poder já saber a soma dessa dívida e poder estar se equacionando para poder começar 2019 sem dívida com o município, em dia com seus impostos, além do que, se você tem um prédio, se você tem um imóvel, você se tiver com dívida, você não vai poder estar fazendo algumas operações com ele, de venda ou ajeitar, porque tem que ter a certidão negativa de débito. E nós também estamos atentos a isso. Anos anteriores, a pessoa vinha, pagava a primeira, depois deixava de pagar só para tirar a certidão. Esse ano nós estamos atentos a isso. Vai pegar a certidão, mas se não pagar, não cumprir o pagamento, essa certidão vai se tornar negativa rapidamente. Nós vamos estar atentos a essa situação. Então, doutor, muito obrigado por nos receber hoje aqui no seu gabinete e sucesso para vocês, tá bom? Eu que agradeço mais uma vez. Um grande abraço. Obrigado.